Meus amigos, hoje especialmente eu entorno aos eventos aqui no Salão das Rodas, no New York Club, com o Guadalajara, com o Perimonial de Moderna também. E hoje, com esse som de primeiríssimo, com os nossos amigos aqui, são muito modestos. E o nosso Lúcio, me convidando para dar uma volta aqui, para olhar o nosso Jockey Club, que a gente vê aqui, fabuloso, vocês podem ver. Doc Flu, muito bonito! E vamos nós, que hoje vai ser muito lindo! Tchau, tchau!